Isso aqui é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega, não Isso aqui é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelejo que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelejo que ela sabe dar Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Isso aqui é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba E vem pro samba, samba Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Bota a sandália de prata e vem pro samba Bota a sandália de prata e vem pro samba Bota a sandália de prata e vem pro samba Bota a sandália de prata e vem pro samba Bota a sandália de prata e vem pro samba Bota a sandália de prata e vem pro samba Bota a sandália de prata e vem pro samba Bota a sandália de prata e vem pro samba